Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com muita alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos votos de muita paz. E hoje é com muita alegria que recebemos aqui no nosso programa o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas, lá do Sul. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, Sheila. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro. É sempre uma alegria poder estar aqui. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Felipe já faz parte do programa Educar para Crescer. Está sempre com a gente, né, Felipe? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sempre agradece a tua participação, você com o estudo do Evangelho, sempre trazendo reflexões importantes para todos nós, né? E agora, nesse tempo tão difícil que nós estamos passando, nós pensamos em trazer para todos vocês, amigos da rádio, algumas reflexões sobre esse período difícil, não é? Então, trouxemos aqui uma passagem muito importante do Evangelho, que fala da tempestade, não é? Então, é Jesus acalma a tempestade, ou a tempestade acalmada. Você quer ler para a gente, Felipe? Vou ler aqui, então, Sheila, a passagem que está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ela também está no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Nós pegamos aqui o Evangelho de Marcos. Então, ela diz assim, Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes, Atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem-no no barco, do modo como estava. E os outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertam, despertaram, o despertam e dizem-lhe, Mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Silencia, cala-te. Cessou o vento e houve grande calmaria. E disse-lhes, Por que estáis temerosos? Ainda não tem desfé? Temendo muito, diziam uns aos outros, Quem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Que passagem também muito simbólica para os nossos dias, não é, Sheila? Muito simbólica, muito simbólica na hora do desespero, não é? Nossa, eu fico pensando, enquanto preparávamos o nosso estudo de hoje, não é, Sheila? Eu voltava um pouco no livro Luz Imperecível, a gente falava aqui antes de começar, né? Do seu Honório Abreu, lá de Minas. Honório Abreu, é. E ele sempre, no começo do livro, recomenda que, quando nós vamos para uma passagem do Evangelho como essa, né? Uma imagem tão impressionante e simbólica, ele sempre recomenda que nós procuremos reconhecer, tanto nas circunstâncias, mas também nas personagens que fazem parte do desdobramento desse acontecimento, nós façamos um exercício de identificar traços característicos que nós identificamos em nós mesmos. Então, quando eu vou olhar uma situação como essa, vou procurar identificar na minha vida que traços característicos que eu tenho, o tipo de reação que eu vou identificar na passagem, seja numa parábola, mas aqui especialmente nesse acontecimento que se dá. E nessa perspectiva de aguçar a sensibilidade, uma primeira situação que nos chama a atenção é a passagem começar dizendo naquele dia chegado o fim da tarde. E a orientação de Jesus para eles fazerem uma travessia para o outro lado. Bom, esse fato já nos mostra aqui o momento oportuno de um determinado acontecimento. Os apóstolos costumavam passar o dia na convivência com Jesus, muitas vezes em lições, em aprendizados, ouvindo Jesus, aprendendo com ele, muitas vezes vivendo situações que, ora, naquela convivência com Jesus, durante o dia, eles ouviam muitas lições, enchiam-se, mas também há determinadas situações em que esse conhecimento, esse aprendizado, ele vai ser colocado em prática, ele vai ser colocado em prova. Então há um determinado ponto. E por vezes também nós nos acostumamos a uma determinada situação e recebemos um convite do Cristo, o Evangelho, é esse constante convite a fazer uma travessia para um outro lado, sair de determinados estados em que por vezes nós nos encontramos e fazer uma travessia para uma outra situação. E aqui nós vamos ver que quando ouvem a orientação de Jesus, os discípulos acolhem Jesus no barco do modo como ele estava. Isso é muito interessante. Porque isso fala para nós, né, Sheila, quantas vezes nós recebemos, por exemplo, uma lição do Evangelho, um estudo do Espiritismo, e tem certas situações da minha vida, ou certos traços característicos meus, que o Evangelho vai me propor que eu transforme, que eu modifique. E por vezes nós paramos aí, nós travamos. Nós não recebemos a mensagem da doutrina espírita, por exemplo, na sua pureza, como ela chega para nós. Nós queremos dourar ou transformar ela, adequar ela da maneira que nos convenha, ao invés de acolher e receber essa lição para fazer uma travessia. Mas eis então que eles recebem esse convite e imediatamente acolhem a determinação e iniciam a travessia. Então, pensemos. Há um tempo para cada coisa. Há o tempo do aprendizado, há o tempo da ação no bem, e há o tempo das provações individuais de cada um de nós. enquanto eles estivessem em conjunto, no barco, mas cada um precisava lidar ali com o seu medo, com o seu desafio. Então, nós estamos, por exemplo, nesse momento, atravessando esses desafios coletivos, mas cada um de nós também faz uma travessia individual. assim como estamos atravessando o desafio juntos, mas cada um tem o seu também, cada um está em situações muito diferentes. Então, é uma travessia que também se dá de maneira individual. Agora, a pergunta para nós é em que momento nós estamos? Nós estamos no momento de aprendizado, ou estamos no momento de provação ou de expiação? E é importante saber vivenciar esses momentos. Se eu estou num momento de aprendizado, vivencio aquele momento. Se eu estou num momento de provação, não tentar fugir desse momento. Esse é um ponto que eu, assim, penso fundamental dessa passagem, Sheila. Quando eles estão em meio ao Mar da Galiléia, fazendo essa travessia, a tempestade surge. E aí, eu te pergunto, Sheila, e faço esse questionamento para nós refletirmos juntos, aqui todo mundo está nos acompanhando. Se fôssemos nós, imaginemos que nós estamos nesse barco, e aí nós estamos lá no meio, Mar da Galiléia, tem 20 e tantos quilômetros de comprimento, mais 14, mais ou menos, de largura. Ele é, não é, imenso, mas também para quem está no meio e surge uma tempestade repentina, como acontecia no Mar da Galiléia, é comum, é comum acontecer isso lá, pelas montanhas que cercam, as mudanças de correntes de ar e tal, então, repentinamente, o clima se modifica e estoura uma tempestade. Quem está no meio da travessia não tem como fugir. não tem como fugir do barco, da tempestade quando se está fazendo essa travessia. Então, antes eu estava pensando aqui, fazendo essas analogias que nós vamos fazendo, trazendo para a nossa vida, procurando imaginar essa cena como uma lição para a nossa atualidade e pensava assim, imagina lá em março de 2020, quando nós aqui no Brasil recebemos, começamos a ficar cada vez mais aflitos e a Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia mundial, a pandemia o nome já é mundial. Talvez muitos de nós que estamos ou estávamos encarnados no planeta nesse momento, talvez muitos tenhamos pensado eu não quero estar nesse barco eu não quero viver isso eu não quero só que não tem como fugir a tempestade chegou não tem como é que foge penso que essa imagem ela nos fala muito de foco foco e atenção quem está num barco no meio de uma tempestade numa situação assim precisa estar atento e colocar todas as suas possibilidades em ação naquele momento tudo tudo que se conhece no caso nós estamos falando de pescadores que eram já experientes em andar em navegar por aquele lago eles estavam acostumados a andar por aquele lago e também essa é uma reflexão importante eles estavam acostumados a lidar com tempestade verdade ora o pescador não sabe lidar com isso experiente não sabe lidar com isso e no entanto eles estavam apavorados mas não era uma tempestade qualquer mesmo estando acostumados com o mar então ondas batendo o barco já estava com água fala um pouco do desespero também né mesmo estando acostumado com situações difíceis que nem os pescadores diante do mar revolto e quando chega uma tempestade forte a gente está falando da pandemia né que são situações que fogem do nosso controle como fazer desesperar esse é o ponto Sheila esse é o ponto o que é que nos apavora e aí eu fico pensando um navegador experiente ele observa ele sabe observar o clima ele sabe tomar todas as precauções para perceber que o tempo está virando que algo se anuncia que uma tempestade se anuncia e ele pode tomar todas as providências a fim de evitar estar em alto mar quando a tempestade chegue ou de utilizando seus conhecimentos de navegação poder lidar de uma forma em que o barco consiga se manter estável enfim de uma maneira que a tempestade não o pegue de maneira desprevenida mas ainda assim há situações que fogem do controle e talvez seja uma das coisas que mais apavora muitos de nós quando nós percebemos que as coisas não estão sobre o nosso controle em determinados aspectos né a gente tem essa ilusão de controlar a situação claro que nós vamos tomando ciência da nossa responsabilidade a nossa responsabilidade diante da vida da nossa própria construção espiritual de séculos de reencarnações e reencarnações do que nos aguarda para frente mas essa sensação perceber que algo não está em nosso controle nos apavora imensamente então nós muitos de nós estamos vivendo situações em que por mais que nós tenhamos todos os cuidados que nos é possível ter nesse momento tem coisas que não estão em nosso controle que não por mais que nós façamos nós não vamos ter o controle sobre o outro eu posso me cuidar ter né mas o que está acontecendo à volta então a passagem fala que havia ondas que né que tenta entravam no barco estavam quase afundando o barco é pensa nisso que nós falamos agora de reencarnações passadas pensa-se muitas vezes agora a situação que nós estamos vivendo essa pandemia mas cada um de nós está atravessando por ela com os seus desafios para quantos de nós uma circunstância que eu estou vivendo hoje ela é como uma onda do passado que volta ela é como uma onda de vibrações ou de sentimentos que eu experimentei em reencarnações passadas e que elas voltam como como essa vaga né uma onda que vem e nos balança então a gente fica nós ficamos assim balançando e ventos sopram só que também é preciso pensar que há em nós essa centelha divina e que por vezes nós acreditamos que ela está lá apagada que ela está adormecida olha que olha que que símbolo o fato de os discípulos eles estão ali numa agitação tal qual os próprios elementos da natureza agitados eles como o elemento da natureza no momento em que eles resolvem despertar Jesus despertar o Cristo a ação de Jesus é uma ação que acalma e pacifica Sheila despertar em nós os valores do evangelho despertar em nós a luz esse Cristo interior é também uma forma de nós pacificarmos essa nossa natureza interior as paisagens do nosso mundo interior não significa que imediatamente nós vamos transformar tudo à nossa volta mas que vamos transformar essa nossa paisagem para que assim possamos atuar fora para que assim nós possamos contribuir para que o que nos cerca também possa aos poucos ir se transformando agora eu queria te falar e falar para os nossos ouvintes sobre uma passagem na verdade uma interpretação que Paulo de Tarso faz sobre uma tempestade em alto mar que ele vivencia quando estava Sheila olha só olha que interessante Paulo estava preso será que muitos de nós estamos no sentido aprisionados nesses tempos nos sentindo limitados para muitas atividades para muitas coisas que nós precisamos fazer será que nós estamos nos sentindo assim Paulo estava preso sendo levado a Roma ele não queria estar naquele navio ele estava indo preso ele aceita a circunstância e ele sendo levado preso num navio ele marinheiro experiente experiente de navegações estava Sheila junto com Lucas que também descreve a passagem que também está lá no evangelho olha que interessante e Paulo quando eles param no porto Paulo olha para o para a paisagem olha para as nuvens para os ventos ele já conhecendo aquela paisagem olha que interessante também fala também fala de quando nós começamos a conhecer a nós mesmos quando nós começamos a conhecer esse clima esse mundo interior e aí nós observamos e dizemos olha tem uma certa agitação surgindo aqui então Paulo olha e fala para um comandante não era o comandante do navio mas era um oficial romano que estava conduzindo ele para Roma e nesse processo antes ainda de chegar naquele momento esse oficial romano foi tomando ele foi passando a admirar Paulo pela forma que Paulo agia pela sua condução ele passou a admirar Paulo apesar de ele estar conduzindo um prisioneiro mas aí o navio eles trocaram de navio e o comandante passou a ser outro e Paulo falou olha não convém que nós tomemos o mar agora eles precisavam ir a Roma eles não convém porque e aí explica para ele porque ele conhecia aquela região e esse oficial romano vai falar com o capitão mas diz aí o capitão diz assim é sério isso tu está dando ouvidos para um prisioneiro tu vai querer me dizer que eu capitão desse navio vou ouvir esse prisioneiro esse que acredita naquele nazareno nós vamos seguir viagem sim nós vamos a alto mar e aí eles vão e aí a gente entra naquela beleza literária do Emmanuel que ele começa a descrever os primeiros dois dias foram de harmonia aparentemente havia ventos inclusive soprando a favor do navio e eles nossa né olha imagina se a gente tivesse dado ouvido para esse seguidor daquele nazareno e aí depois o Paulo vai dizer os ventos da ilusão dois dias quando eles estavam em alto mar quando eles se afastaram da costa estouram furacão em alto mar e aí o que que a gente vai ver semanas em que eles vão passando mal e o barco completamente entregue porque agora não havia mais o que fazer agora depois de todos os alertas depois de todos os avisos insistindo em prosseguir naquele rumo agora não havia mais o controle agora era entregar-se confiando em Deus e aí Paulo vai fazer uma interpretação de tudo isso trazendo para a vida cotidiana aí eu quero convidar os nossos amigos ouvintes para fazer essa viagem vamos fazer essa viagem mas antes de entrarmos nesse barco com Paulo com Lucas eu rememoro um momento em que ele Paulo está preso está aprisionado Paulo e Silas em Filipos e eles começam a falar do evangelho para os presos começam a conversar aproveitando a situação em que eles estavam foram falar do evangelho em praça pública e foram aprisionados levados para a prisão e durante a noite aproveitando entendendo que todas as circunstâncias que nós estamos vivenciando são oportunidades de vivência do evangelho eles começam a falar começam a falar de Jesus e os presos começam a ouvir e aí à noite estoura um grande temporal e do lado de fora da prisão parecia que tudo ia desabar os ventos soprando e aí o que é que Paulo faz Paulo vou trazer aqui o trechinho do Paulo e Estevam que Emmanuel nos conta o seguinte ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos enquanto Jesus dormia na barca um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados as portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído olha isso o Emmanuel está dizendo que Paulo estava comentando sobre a tempestade que estava acontecendo lá naquela passagem da tempestade acalmada a tempestade estava acontecendo no ânimo dos discípulos então quando nós olhamos aqui para essa situação é preciso entender que nós estamos olhando também para o nosso ânimo estamos olhando para o nosso interior essa ação deles essa reação que eles tiveram naquele barco fala do nosso mundo interior e é isso que nós vamos ver com essa viagem de Paulo agora no Paulo e Estevam vamos nessa? vamos nessa emocionante essa viagem vamos seguir nessa viagem então vamos imaginar como se nós estivéssemos nesse navio com Paulo e com Lucas lá no Paulo e Estevam ele diz assim quando ele percebe que não não havia o que ele que ele fizesse que mudaria aquela rota que a decisão já estava tomada e que o o capitão do navio levaria naquela direção percebendo a tristeza de Lucas porque Lucas também era experiente e o o oficial que conduzia ele ele diz não nos entristeçamos por isso estou certo de que os obcisão de ser muito maiores do que podemos suspeitar haveremos porém de lograr algum proveito porque nas horas angustiosas recordaremos o poder de Jesus que nos avisou a tempo e aí eles vão começa a passar começa essa viagem como falamos essa viagem começa e inicialmente sopram ventos da ilusão sopram ventos favoráveis e prosseguindo nesses ventos favoráveis eles imaginam a hora mas então realmente estávamos certos era pra seguir nesse caminho imagina se tivéssemos ouvido esse tal de Paulo e aí o Emmanuel diz logo porém que se fizeram ao mar alto rumo a Fênix um furacão imprevisto caiu de súbito de nada valeram providências improvisadas a embarcação não podia enfrentar a tempestade e forçoso foi deixá-la à mercê do vento impetuoso que a arrebatou para muito longe envolta em denso nevoeiro então pensemos né quantas vezes depois de iniciado uma travessia e diante de uma situação como essa nós somos levados projetados para uma situação de denso nevoeiro imagina recebemos vários avisos vários alertas que não deveríamos seguir naquele caminho e no entanto insistimos em perseguir em prosseguir naquela direção e aí as situações desafiadoras surgem e poderemos ser levados para muito longe por exemplo do nosso planejamento reencarnatório fazemos um planejamento voltamos na experiência da terra e por vezes aí surgem as situações desafiadoras que vão pedir de nós a fé a esperança a perseverança naquele caminho e num desespero ou numa teimosia né numa situação de rigidez mental nós negamos a experiência necessária ou queremos fugir daquilo ou seguir de forma rígida vou naquela direção sabe quando nós somos cabeça dura mesmo vou naquela direção independente apesar de todos os avisos que vão chegando poderemos ter de levar um tempo longo para retomar aquela caminhada porque nos envolvemos num nevoeiro denso mas nessa viagem Emmanuel diz que todas as pessoas foram tomadas por um abatimento moral e um enjoo um enjoo que espalhou em todos o desânimo e o terror aí a partir daqui eu quero convidar quem está nos ouvindo nos acompanhando para imaginar para pensar na nossa atualidade com quem nós nos identificamos com quais dessas pessoas que estão aqui nós nos identificamos nessa nossa travessia de tempestades e qual o convite que nós estamos recebendo para agir como então ele diz o Emmanuel diz o apóstolo generoso no entanto acudia a todos um por um obrigando-os a se alimentarem e confortando-os moralmente de quando em quando soltava o verbo eloquente e com a devida permissão de Júlio o oficial do barco falava aos companheiros da hora amarga trazendo procurando identificar as questões espirituais com um espetáculo convulsivo da natureza e aí eu convido para ouvirmos o próprio Paulo de Tarso falando e pensarmos na nossa atualidade pensarmos na situação que nós estamos atravessando irmãos diz ele eu creio que tocaremos breve a terra firme entretanto assumamos o compromisso de jamais ouvidar a lição terrível desta hora procuraremos caminhar no mundo qual marinheiro vigilante que ignorando o momento da tempestade guarda a certeza da sua vinda porque momentos de provação fazem parte do nosso processo evolutivo momentos de expiação também quando nós nos atrapalhamos na nossa caminhada a expiação chega para nós a passagem segue Paulo a passagem da experiência humana para a vida espiritual assemelha-se a um instante amarguroso que estamos vivendo neste barco há muitos dias não ignorais que fomos avisados de todos os perigos no último porto que nos convidava a estagiar livres de acidentes destruidores olha os avisos que vão chegando em nossa vida os apelos os conhecimentos aí ele diz buscamos mar alto de própria conta também Cristo Jesus nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas quantas vezes nós escolhemos o abismo das experiências trágicas a ilusão como o vento sul parece desmentir as advertências do salvador e nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada entretanto a tempestade chega de repente é preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o rumo iniludível e aí o que nós fazemos para retificar esse rumo começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis sabe por que que ele está dizendo isso porque enquanto eles estavam naquele furacão dias e dias o navio naquela situação havia uma sobrecarga de peso e eles precisaram jogar fora os sacos de comida precisaram jogar fora uma série de coisas para que o barco não virasse havia muitas pessoas havia muito peso riquezas materiais e eles começaram a jogar fora para que o barco não virasse então Paulo está fazendo a comparação com isso começamos por jogar fora o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus reconhecemos nossa insignificância e miséria reconhecendo isso alcança nos um tédio imenso dos erros que alimentávamos no coração tal como sentimos o nada que representamos neste arcabouço de madeiras frágeis flutuante no abismo tomados de singular enjoo que nos provoca náuseas extremas enjoamos do mal enjoamos desses vícios de fluidos perniciosos precisamos expelir precisamos deixar de nós tirar do nosso ser essas chagas estas tendências então nós vamos enjoando nós não aguentamos mais e precisamos higienizar nos do mal destas experiências negativas e ele segue dizendo imaginemos também o quanto nós percebemos a nossa fragilidade a fragilidade do nosso corpo físico diante de tudo que vivemos quantos de nós acreditamos nos invencíveis somos imortais é claro mas precisamos ter cuidado com o nosso corpo e com a nossa casa planetária o próprio planeta terra o fim da experiência humana é sempre uma tormenta como esta diz Paulo nas regiões desconhecidas do mundo interior porque nunca estamos apercebidos para ouvir as advertências divinas e procuramos a tempestade angustiosa e destruidora pelo roteiro de nossa própria autoria aí Paulo diz assim contemplem observem este cenário veem como o perigo ensina a fraternidade imediata estamos aqui patrícios romanos negociantes de Alexandria plutocratas da Fenícia autoridades soldados prisioneiros mulheres e crianças embora diferentes uns dos outros perante Deus a dor nos irmana os sentimentos para o mesmo fim de salvação e estabelecimento da paz aí ele encerra dizendo creio que a vida na terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem tal qual tal como acontece aqui agora nas vastidões marinhas no caso de Paulo aqui ele estava preso não foi escolha dele fazer essa viagem no caso dos apóstolos eles seguiam uma orientação de Jesus e aí como nós vamos entender isso os dois estavam vivendo uma tempestade os dois não né Paulo e aquela outra situação as duas situações enfrentam tempestades ora se há expiações em nossas vidas se há situações em que apesar das nossas dos nossos cuidados das nossas buscas somos levados precisamos viver certas situações certas tempestades porque são inerentes da experiência porque são momentos de provar se o que nós estamos aprendendo nos projeta numa evolução se a nossa fé já se desenvolveu mas há também a nossa escolha por mergulhar nos abismos das experiências dolorosas então são situações distintas com o quanto elas sirvam para nos fazer refletir nas experiências de tempestades que vão surgindo imagina só Sheila lembra da Alcione lá no Renúncia olha quantas dores ela experimenta na vida no entanto ela nem precisava mais reencarnar na Terra e ao lado dela caminhavam criaturas reencarnadas que vivenciavam também desafios e dores porque fizeram escolhas de mergulhar em experiências dolorosas então a gente vê nessa cena ou nessa história do livro Renúncia por exemplo duas cenas como essas uma em que Paulo vai ser levado ele vai seguindo e vive uma experiência de tempestade mas agindo no bem ainda assim agindo no bem e a outra em que seguindo a determinação do Cristo aí é uma decisão é uma é é uma provação é um desafio que vai chegar também para engrandecernos para que possamos aí como nós conversávamos antes fazer despertar em nós esses valores essa luz interior aí o que acontece quando Jesus desperta Sheila ele silencia ele fala e fala com essa com essa convulsão e ele diz silencia cala-te e o vento cessou e houve grande calmaria aí nós conversávamos antes do programa né Sheila a presença do Cristo dando base segura para essa jornada o Cristo está presente nós olhamos para ele ele está ali e quando ele desperta nós vemos que ele está presente lançando luzes e aí o clima a serena como fica o nosso clima interior esse mundo interior que às vezes é convulso às vezes são tantas emoções e tantos pensamentos que vão nos perpassando e lembranças do passado e reencarnações anteriores quando esses valores começam a despertar em nós uma nova luz vai surgindo vai acalmando-se o nosso mundo interior vai acerenando como nos disse João peguei aqui João você estava falando sobre as tribulações a tempestade e como é que nós nos sentimos perante as tempestades da vida então tem aqui em João capítulo 16 versículo 33 e eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo vocês vocês terão aflições vocês terão tribulações contudo tenham bom ânimo eu venci o mundo então ele fala para a gente ter ânimo porque teremos tribulações as tempestades de verão a ventania virá as situações difíceis estão no presente em nossas vidas não é mas cabe a nós fazer com que Jesus que dorme lá no fundo do barco do nosso inconsciente desperte a gente tem que fazer com que o Cristo desperte dentro de nós para que a gente não perca a fé para que a gente não para que a gente não fique em desespero diante das dificuldades da vida eu acho que a grande questão é não entrar em desespero e pensando aqui que nós fazemos esse processo até de identificação lá como no começo a gente lembrou do seu Honório né essa identificação com as personagens da passagem e nós vamos ver assim os apóstolos ficaram aflitos ali naquele momento quando a gente olha para como nós temos agido talvez eu pense puxa vida mas até aqui meu Deus olha como eu estou então eu tenho que ser calmo e tranquilo calmo assim faz parte também diante de uma situação desafiadora nós experimentarmos o medo essa aflição faz parte é diferente de nós paralisarmos total que o medo nos paralisa e a gente entra em pânico em desespero e realmente mas assim é importante também acolher a nossa fragilidade entender a nossa fragilidade entender que nós estamos experimentando um turbilhão mesmo estamos experimentando um turbilhão os apóstolos essa humanidade dos discípulos esses desafios que eles tiveram que lidar e superar nos fala também nós nos aproximamos procuramos fazer esse movimento de nos aproximar deles identificando as fraquezas as nossas fraquezas então quem de nós não vivenciou ou vivencia está vivenciando um medo aflição diante dessa incerteza das situações mas aí a passagem chega de assim com isso com tudo isso olha para essa luz que há em nós e que nós precisamos aproveitar e fazê-la despertar e poder também recordar do que o Paulo fez ali como é que eu estou nesse barco eu estou ainda nesse processo de enjoo e de entrar em pânico eu olho para Paulo e tento me espelhar nele também e tentar assim poxa vida vou tentar aqui dar minha colaboração auxiliar as pessoas tentar ainda que a tempestade está aqui mas enquanto eu estiver aqui eu vou fazer a minha parte eu vou contribuir com as pessoas que estão aqui eu vou dar uma palavra de ânimo eu vou fazer com que as pessoas se alimentem olha só olha que símbolo bonito porque ele faz com que as pessoas se alimentem ele dá uma palavra de bom ânimo e vem a chamada também né ainda não tem fé ele pergunta na hora do desespero ele pergunta por que estava com tanto medo ainda não tem fé será que nós temos a fé em Deus a fé em Jesus realmente quando a dor bate na nossa porta Felipe essa fé a gente não pode perder não é porque a gente é lícito sentirmos a dor física a gente vai sentir muita perda dos entes queridos a tempestade está batendo sem a nossa porta estamos vivendo tempos dificílimos de tribulação dificílimos mas quando a gente tem Jesus no coração alguma coisa lá dentro a gente aquieta a gente sente um amparo mesmo no meio das lágrimas é lícito é verdadeiro a gente chorar para um ente querido é verdadeiro estamos com fome o desemprego bate a porta não é mas mesmo assim a gente não pode perder a esperança diante das dificuldades acho que é a grande missão não é que essa passagem acalma a tempestade vamos nos acalmar diante da dor mesmo que a gente vai continuar sentindo a dor a tempestade vai bater a onda vai continuar entrando no barco vai ter tempestade vai ter tribulação mas a fé no pai essa não pode afundar e a tempestade passa e a tempestade passa ela passa como nós vamos atravessá-la como nós estamos atravessando nós estamos vivendo esse momento vamos buscar as estratégias os recursos a oração como fortalece a oração esses recursos que nos auxiliam nessa travessia então a prece uma leitura edificante a ação no bem olhar para o lado ver tantas pessoas estão passando dificuldade assim como eu cuidar uns com os outros vários recursos que nós vamos encontrando nessa caminhada agora a fé a fé é preciso lembrar especialmente os ouvintes as ouvintes que estão nos acompanhando que já estudam que conhecem que estão aí numa caminhada de conhecimento da doutrina espírita sempre nós vamos recebendo lições vamos recebendo conhecimento e os momentos de provação eles chegam como falamos lá no começo naquele dia chegado fim da tarde então chega o dia de vivemos a experiência tem um comentário do Emmanuel que vai exatamente nesse ponto está no no livro caminho verdade e vida é o capítulo 40 Sheila tempo de confiança essa essa mensagem recomendo quem está nos ouvindo pegue lá no caminho verdade e vida capítulo 40 e faça a leitura e faça a sua reflexão porque o Emmanuel vai comentar exatamente essa esse versículo e disse-lhes onde estava essa fé ele desperta Jesus desperta a tua a serena e ele pergunta ora onde estava essa fé e leiam lá façam as reflexões e comenta aqui também comenta aqui no vídeo para quem está nos acompanhando pela internet comenta aqui também impressões a partir dessa reflexão que o Emmanuel faz é preciso lembrar também é sim tempo de desafio mas é também tempo de confiança tempo de fazer desabrochar em nós essa fé fortalecermos fortalecermos acabou o nosso tempo esse estudo é assim muito rico não é Jesus acalma a tempestade então busquemos a fé dentro de nós que tudo vai passar chegou o final só posso te agradecer agradeço mais uma vez obrigado amigos ouvintes fiquem com Deus que vocês tenham uma boa semana e até semana que vem tchau tchau tchau